Fala moçada, tudo na paz, tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula. Essa aula vai ser um pouco mais extensa do que as demais. E nós vamos falar um pouquinho sobre os contrastes na industrialização do continente americano. Esses são os módulos 23, 24 e 25. Como eu já disse para vocês, a gente vem estudando o continente americano há um certo tempo. Nós já vimos as características naturais do continente, formas de relevo, biomas. Nós vimos a característica da população e agora a gente vai analisar um pouquinho sobre a questão da industrialização. Bom, só para a gente relembrar, a América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Vocês vão perceber que cada uma dessas áreas da América tem características diferenciadas. Bom, outra coisa que a gente precisa entender são os setores da economia. Porque é em cima dos setores da economia que a gente entende se um país é mais rico ou menos rico. No setor primário, são aquelas atividades voltadas para a agropecuária e atividades extrativistas, como extração de petróleo, de minério de ferro, de ouro, extração de madeira e assim por diante. O setor secundário são as indústrias, pessoal. Quando você pega o setor primário, aquilo que vem da agricultura, da pecuária, que vem das atividades extrativas, e você beneficia transformando em um produto industrializado. E o setor terciário é o maior setor da economia mundial hoje. Cerca de 60% de todas as atividades relacionadas à economia está relacionada ao setor terciário, que é o setor de bens e serviços. São as atividades comerciais, serviços bancários, prestações de serviços e assim por diante. Aqui nesse gráfico que foi tirado do material de vocês, você tem aí a divisão da América do Sul, Central e do Norte. A gente pode fazer uma pequena análise. Eu coloquei alguns excertos, alguns pedacinhos do texto do livro de vocês nos próximos slides. A América do Sul, pessoal, olha só a participação do setor primário na economia, cerca de 10%. Olha aqui, na indústria, pessoal, pouco mais de 30%, 33%. Já o setor terciário fica na casa ali, ao próximo, dos 60%. Na América Central já é o contrário. O setor terciário, com destaque muito forte para o turismo, quase 80%, mais de 80%, aliás, no setor terciário. Um pouquinho no industrial, muito pouquinho, e a grande parte aqui, pessoal, nesse setor, que é o primário. Na América do Norte, apesar da grande maioria ser no setor terciário, observe-se que o secundário, a industrialização é muito forte. E apenas 2% é do setor primário. Apesar do setor terciário ser o setor com a maior participação na composição dos PIBs, a gente precisa analisar esses gráficos de uma maneira um pouco diferenciada. Por que isso que a gente tem que olhar de maneira diferenciada? Porque quando o setor terciário está relacionado ao setor secundário, ao setor industrial, quer dizer que a economia é mais forte. A América do Sul, apesar de ter porcentagem de participação bem significativa do setor terciário e secundário, é a porção do continente com as maiores taxas do setor primário. Ou seja, pessoal, a América do Sul, o setor terciário está muito associado à agropecuária, às commodities agrícolas, às commodities minerais. Aqui no Brasil mesmo, nós temos uma dependência muito grande da agropecuária, da exportação dos produtos agrícolas e pecuários, e também da extração de minério de ferro. Já a América do Norte pode ser considerada uma região com alta dinâmica de serviços, uma boa industrialização e baixa participação econômica na produção de matéria-prima. Isso quer dizer o quê? O setor terciário está ligado à produção tecnológica, à produção científica, o que dá uma economia mais forte, mais avantajada. Já a América Central apresenta uma economia que se apoia principalmente no setor de serviços, e aqui eu vou destacar as atividades do turismo, naquela região ali do Caribe, que é muito forte, mas a participação do setor primário é muito grande na América Central. E o setor secundário é bastante baixo, então ela tem uma economia muito frágil. O setor secundário ou industrial apresenta alta tecnologia, o P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento. E é importante para as bases econômicas de um país, porque tanto o setor primário quanto o setor terciário dependem do setor secundário. Um país com grande força no setor primário, mais fraco no setor secundário, precisa exportar muita matéria-prima. Isso quer dizer que a economia é fragilizada. O Brasil, por exemplo, tem uma dependência muito grande do setor primário, uma participação muito grande da agropecuária e da extração de minérios. Isso torna a nossa economia muito fragilizada. Nós temos um problema sério, presta atenção nesse termo, commodities. Ou seja, aquelas matérias-primas que são niveladas a nível internacional. Essas matérias-primas, quando elas não são transformadas, industrializadas, elas são vendidas a preços muito baixos. A soja em grão é vendida mais baixa do que ela transformada em óleo ou em leite, não sei. Já um país com grande participação no setor de serviços, mas com um setor secundário fraco, precisa comprar produtos manufaturados, que geralmente têm preços altos, o que torna o país mais dependente do mercado externo. Olha só, pessoal, se por acaso nós temos uma participação muito grande no setor terciário, o que seria isso? Muita prestação de serviços, barraquinha de cachorro-quente, barraquinha de lanche, o tio do espetinho, entendeu? Os serviços bancários. Agora, se a gente tem um setor secundário, que seria a industrialização razoavelmente bom, como é o caso do Brasil, a gente acaba tendo que exportar bastante de fora. E quando você exporta muito de fora, você acaba ficando dependente do mercado externo. Vamos falar agora sobre a indústria na América do Norte. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre os mais ricos e industrializados do mundo. Já o México, que também faz parte da América do Norte, apresenta características de países emergentes. Aqui na cidade de Montreal, no Canadá. Vamos começar falando do Canadá, pessoal. O Canadá é bastante industrializado. A indústria no Canadá emprega aproximadamente 20% da população economicamente ativa, ou seja, dos adultos, e é responsável por 27% do PIB. A concentração das indústrias fica nas regiões de Quebec e Ontario, bem naquela região dos grandes lagos, próxima à fronteira com os Estados Unidos. E as principais indústrias são a de manufatura, beneficiamento de produtos minerais, a mineração. O Canadá, devido à sua grande extensão territorial, tem grandes reservas de recursos minerais, como bauxita, minério de ferro, urânio. E a da construção civil, é extremamente importante para o Canadá. O Canadá é um grande produtor de madeira, é um grande produtor de recursos que são relacionados à construção civil. E aqui, o mapa do Canadá, segundo maior país do mundo. E a região em destaque, pessoal, é a região mais populosa e industrializada do Canadá, que também fica na fronteira, próximo à região dos Estados Unidos, a região mais populosa dos Estados Unidos. Então, você tem aqui Quebec, a região de Quebec, que você tem Montreal, Ottawa, que é a capital do Canadá, e Toronto, são as três cidades mais populosas. Só lembrando, o Canadá, ele é fracamente povoado. Ele tem aproximadamente 34 milhões de pessoas, e cerca de 80% se concentra nessa região aqui, que eu grifei aqui no mapa, eu deixei sublinhado no mapa para vocês. Uma coisa bastante interessante sobre o Canadá, é que devido à sua grande extensão territorial, e devido à sua fraca densidade demográfica, ele é bastante receptivo à entrada de imigrantes. Então, ele é muito receptivo, ele deixa que as pessoas vão para lá, ele aceita, diferentemente dos Estados Unidos. Esses imigrantes acabam sendo aproveitados nas áreas industriais, principalmente na construção civil. O índice de desemprego no Canadá é baixíssimo, é quase nulo. Vamos falar sobre a industrialização nos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, porém, conseguiu a sua independência muito cedo, no século XVIII, e participou ativamente da Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial no século XIX. Então, desenvolveu uma industrialização forte, principalmente no setor de manufatura. Interessante que a industrialização nos Estados Unidos, ela foi voltada para o mercado interno, mas também para exportação. Conseguiu construir um mercado consumidor forte. Como assim, pessoal? A galera dos Estados Unidos é uma galera rica, é uma galera que tem muito dinheiro. Então, elas consomem muitos desses produtos. Eles não são só dependentes da exportação. Conseguiu consolidar os polos industriais nas regiões mais populosas do país e próximas regiões de grande concentração de mar. A região ali dos Montes Apalaches, região onde fica Nova Iorque, a região onde fica Boston, onde fica Chicago, aquela região nordeste dos Estados Unidos, é a região mais populosa. Aquela região, historicamente, tem grandes concentrações de minério de ferro, de carvão, mineral. Aquela região ficou conhecida como Manufacturing Belt, ou seja, a região mais industrializada dos Estados Unidos. E aqui as principais indústrias, a siderúrgica, a petroquímica e a automobilística. A siderúrgica, que é aquele setor de metais, de beneficiamento de metal, principalmente de laminados de aço. A indústria petroquímica, que é relacionada à transformação do petróleo, em seus diversos derivados, principalmente a produção de combustível. E a indústria automobilística, que os Estados Unidos têm uma das maiores do mundo, uma das maiores produções de veículos automotores do mundo. Com destaque para a Chevrolet e a Ford. A indústria de ferro e aço dos Estados Unidos é a terceira maior do mundo, atrás apenas da China e do Japão. E grande parte desse ferro produzido nos Estados Unidos é reaproveitado, então eles utilizam muito o processo da reciclagem. A indústria petroquímica é a maior do mundo. Tem várias refinarias, vários portos, enfim, os Estados Unidos aproveitam muito o petróleo. Inclusive, além de ter muito petróleo, ter uma grande produção, ele ainda importa bastante de outras regiões do mundo, como Oriente Médio, Venezuela. Grande parte das ações eopolíticas dos Estados Unidos, com intervenções econômicas e militares também, estão voltadas para os interesses das indústrias petroquímicas. Então, os Estados Unidos têm um interesse muito grande porque o petróleo é o que move a sua economia, está relacionado diretamente à sua economia. A questão da Guerra do Golfo na década de 90 e, mais recentemente, a Guerra do Afeganistão em 2001 e a Guerra do Iraque em 2003, entre muitos outros exemplos, representa essa ação dos Estados Unidos junto a essas regiões que são grandes produtoras de petróleo. E aqui nesse mapa, pessoal, eu vou aproveitar o mapa para mostrar para vocês. Essa aqui é a região Nordeste, é a região mais populosa dos Estados Unidos. Cerca de 80% da população dos Estados Unidos se localiza nessa região aqui. E essa região, pessoal, também tem grande capacidade de recursos minerais, como minério de ferro, como carvão mineral e, como vocês podem ver nesse mapa aqui, também uma grande quantidade de refinarias de petróleo. Ele mostra a localização das indústrias petroquímicas. Destaque para essa região aqui, do Texas, tem uma grande quantidade, essa região da Califórnia e essa região aqui no entorno, a Chicago, Nova York. De acordo com a Agência Internacional de Petróleo, isso aqui eu pesquisei na internet, tá, pessoal? Foi recente, agora não está no material de vocês. Procurei um dado de 2019, mas não encontrei. Os Estados Unidos, eles possuíam a capacidade de 15 milhões de barris por dia. Você tem uma ideia? Em 2010, era 8 milhões de barris. Então, ele quase dobrou a sua capacidade. Segundo a Agência Internacional de Petróleo, hoje os Estados Unidos é o maior exportador mundial, produtor, consumidor de petróleo a nível internacional, ultrapassando a Rússia e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita era a maior até 2015, foi passada pela Rússia, agora os Estados Unidos tem uma produção maior do que os dois países. Aqui, pessoal, os cinturões industriais. Essa região de verde aqui, região do Manufacturing Belt, que hoje também é conhecido como cinturão da ferrugem. Estados Unidos é tudo por belt, é tudo por cinturões. Ferrugem por quê, pessoal? Pelo fato de ter muitas indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, muitas automobilísticas e assim por diante. Essa região ficou bastante ultrapassada. Por quê? O Sun Belt, que é a região do sol, ela começou a se destacar na alta tecnologia, principalmente elétrons e eletrônicos. celulares, tablets, computadores, indústrias petroquímicas. Então, essa região aqui do Sun Belt, principalmente essa região aqui, no entorno a Los Angeles até São Francisco, região do Vale do Silício, essa região ficou considerada de altíssima tecnologia. Essa região aqui é mais automobilística e siderúrgica. E essa região do Sun Belt, mais petroquímica, mais a região voltada para alta tecnologia, eletroeletrônicos e assim por diante. Vamos falar agora da indústria mexicana. O México começou com uma industrialização tardia ou periférica. O que é isso? Eles começaram a se industrializar no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele ficou bastante atrasado em relação aos países europeus, em relação aos Estados Unidos, em relação ao Canadá. E a industrialização do México foi baseada na substituição de importações. Ou seja, aqueles que eles produziam em grande quantidade, como alimentos, como bebidas, eles passaram a industrializar para não ter que importar esse tipo de produto. Bem parecido com o Brasil. Os Estados Unidos é de longe o principal parceiro econômico do México. O México chega de exportar quase 80% de seus produtos industrializados para os Estados Unidos. Como nós já vimos em aulas anteriores, o México faz parte do NAFTA, ou seja, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, um grande bloco econômico que une aí Canadá, Estados Unidos e o México. É um país emergente e como consequência disso, a mão de obra é muito barata. Ou seja, os Estados Unidos e o Canadá acabam instalando as suas indústrias lá para aproveitar essa mão de obra barata e ter uma rentabilidade maior. Além de mão de obra barata, tem o quê? Grande quantidade de matéria-prima. Aqui está o mapa do México e aqui as regiões, regiões de Monterrey, de Guadalajara, essa região, que são as duas regiões que têm a maior concentração industrial. As principais indústrias mexicanas são a de elétrico eletrônico, graças ao NAFTA, onde se produzem computadores, circuitos elétricos, display de LCD e assim por diante. A petroquímica, onde existe uma parceria muito grande com os Estados Unidos. O México também tem uma grande produção, algo em torno de 4 milhões de barris por dia de petróleo. Ele beneficia esse produto e os Estados Unidos é o principal comprador. E por fim, a indústria automobilística, que começou a ser instalada, a ter uma ênfase muito grande nesse tipo de indústria, na década de 1990, logo depois do surgimento do NAFTA. Vamos falar agora dos setores industriais na América Central. Gente, a América Central está começando a se industrializar agora, tem um problema muito sério que é a questão dos países. Os países são muito pequenos, territorialmente. Então, eles têm uma dependência do setor primário e do setor terciário muito grande. Então, vamos entender um pouquinho como funciona essa questão da América Central. Essa primeira região demarcada aqui é chamada de América Central Ístímica ou Continental. É um grupo de sete países. Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Esses sete países fazem parte da América Central Continental ou Ístímica. Essa região demarcada aqui é a América Caribenha ou Insular, que é um conjunto de ilhas. E aqui nós dividimos em grandes Antilhas, que é Cuba, a Ilha de Espanhola, que é o Haiti, a República Dominicana e a Jamaica. Nós temos as pequenas Antilhas, que é um grupo de países bem pequenos, como Porto Rico, Santa Lúcia, Trinidade e Tobago e as Bahamas. Outro ponto importante para a gente entender nessa região da América Central é o Canal do Panamá, que foi construído pelos Estados Unidos no século XX, comecinho do século XX, o Canal do Panamá, que é uma região muito importante para a América Central para o escoamento de produtos de exportação. E o Canal da Nicarágua, que começou a ser construído pelo BRICS, por iniciativa da China, para fortalecer as exportações e melhorar o comércio na região. Os países apresentam, obviamente, uma grande dependência industrial externa para poder se abastecer. O desenvolvimento industrial fundamenta-se sobretudo na produção de bens de consumo para o consumo interno e muito pouco para a exportação e tem uma relação muito forte com o setor primário. Vamos pegar aí os charutos cubanos, charutos dominicanos, ou seja, a indústria de tabaco, a indústria de açúcar lá em Cuba, que é bastante forte, o beneficiamento da banana lá na Guatemala. um dos países que mais se destacam é a Nicarágua, principalmente no entorno da capital Managuá. Nesse país, a Nicarágua, ela montou muitas zonas francas. As zonas francas são aquelas regiões que têm bastante benefício de impostos. Isso atraiu muitas indústrias para essa região. Agora nós vamos falar sobre a indústria sul-americana, que também na América do Sul ela teve a industrialização de ou periférica, começou a se industrializar depois da Segunda Guerra Mundial, se baseou no modelo de substituição de importações. Pegar o exemplo do Brasil que passou a beneficiar alimentos, comida, bebida, passamos a beneficiar os minérios de ferro, indústria siderúrgica para a constituição de laminados de aço e assim por diante. Teve aí uma queda muito grande no período entre a década de 1980 e 1990 quando acabou a ditadura militar e voltou a se recuperar depois nos anos 2000. Ocorreu de forma rápida, sem planejamento e o mais agravante de tudo, pessoal. Concentrado em algumas cidades, em poucas cidades. Isso aí, pessoal, fez com que aumentasse muito o êxodo rural. Vamos pegar aí a região de São Paulo e do Rio de Janeiro. As pessoas foram muito para essas regiões que têm grandes parques industriais em busca de emprego, só que essas cidades não tinham a infraestrutura para receber essas pessoas. Como não tinham a infraestrutura, foi o quê? Já existia favela nessa época, né? Mas foram só aumentando, aumentando, aumentando. E aumentou também, pessoal, vários problemas de ordem social e urbana, como tráfico de drogas, prostituição, violência, problemas ambientais, a questão da poluição. O Rio Tietê foi considerado o mais poluído do mundo. Vários problemas de ordem de poluição atmosférica, ilhas de calor, inversão térmica e assim por diante. Entre os países mais industrializados da América do Sul, o Brasil reina absoluta, de longe o país mais industrializado. A Argentina também tem uma industrialização muito boa. o Chile e a Colômbia. Aqui eu fiz uma pequena divisão para mostrar para vocês como que é dividido a América do Sul, né? Essa região demarcada é a América Andina, que tem um ponto de destaque que é a Cordilheira dos Andes. Esses países, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, tem uma população de mestiçagem indígena muito grande e entre 70 e 80% da população tem elevado grau de pobreza, né? Isso aqui é a América Platina, tem uma característica natural muito grande que é a Bacia do Rio da Prata, né? Ou a Bacia Platina, que une aí Paraguai, Argentina e Uruguai. Essa região demarcada, ela é muito influenciada pelo Mercosul. Então, as intensas atividades econômicas é muito forte por causa do Mercosul. A indústria brasileira é de longe a maior e a mais bem estruturada de toda a América Latina, maior até que a do México, né? O Brasil é hoje o segundo país mais rico de todo o continente americano, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil, ele tem uma base bem diversificada. Ele vai desde a indústria alimentícia até o setor siderúrgico, petroquímico, automobilístico e assim por diante. O Brasil, ele trabalha muito em cima de uma industrialização. Apesar de emergente, nós temos grandes áreas industrializadas. Essa região que vocês estão vendo aqui, os polos industriais de São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores do país, seguido pela região sul e a região de Manaus, onde fica a zona franca de Manaus. A região ao sudeste do Pará, região dos Carajás, tem também muitas indústrias voltadas para a área de metalurgia, para o benefício do minério de ferro, do alumínio e assim por diante. Outras áreas de grande importância são Salvador, Fortaleza, Recife. Bom, além de terem indústrias para o abastecimento do mercado interno, o Brasil e o México são os principais destinos da América Latina de empresas multinacionais. Então, essas empresas globais procuram o Brasil e a América Latina para poder se instalar, porque são países emergentes, são países que têm um bom desenvolvimento e têm uma relativa qualificação de mão de obra, apesar que isso é melhorar muito, principalmente o Brasil. Mas, ainda assim, pessoal, se comparado aos demais países, o Brasil e o México têm um destaque muito grande. E como nós ainda somos emergentes, a nossa mão de obra ainda é muito barata se comparado aos países ricos e as nossas leis fiscais e ambientais são bem menos rígidas que os países europeus, por exemplo. A indústria argentina, assim como a brasileira, apresenta grande diversidade, é bem estruturada e começou a surgir através da substituição de importações. Essa região de Rosário e de Buenos Aires é a região que tem os maiores polos industriais, a maior concentração industrial. A Argentina tem um parque petroquímico muito grande e também as indústrias automobilísticas estão começando a ganhar destaque na Argentina. O Chile apresenta uma indústria voltada para a mineração. Então, as indústrias extrativistas chilenas são muito grandes. A extração de carvão, de prata, a extração de sal, são regiões assim, são indústrias extrativistas muito fortes. Vamos pegar aqui, essa região para mostrar para vocês. Está vendo? O Chile tem um litoral do Pacífico muito grande. aqui fica um pouquinho mais visível para vocês. Isso quer dizer o que, pessoal? Essa região aqui de Antopofogastra, que é um dos principais polos industriais. A indústria pesqueira é muito forte no Chile. A indústria pesqueira, o beneficiamento desses produtos é muito forte. E um outro produto também que é muito forte no Chile são os vins, a vinicultura. O Chile hoje, ao lado da Argentina, tem os melhores, de melhor qualidade de vinhos de toda a América do Sul para exportação. Bom, pessoal, é isso aí. Essa aula ficou um pouquinho maior do que a gente esperava. Espero que vocês tenham entendido bem. Façam todos os resumos, façam todas as anotações e qualquer coisa à sua disposição. Podem estar colocando nos comentários também as dúvidas de vocês. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima.